E na hora, derradeira que eu mereça Ver o sol alegre tem se entardecer Temos início agora há pouco a este grande evento Que representa o agronegócio do nosso estado Que traz o desenvolvimento do nosso estado E é uma feira que tem uma repercussão nacional, internacional Então tenho certeza que nós teremos aí um grande evento Estaremos comemorando no próximo domingo Quando estivermos encerrando a expoína A gente vê através do semblante dos nossos produtores Conversa com nossos expositores Que a gente tem sim todas as condições de superar os números da expoína passada Malto estima que hoje, através do mercado de mudanças políticas Hoje vão se refletir Essa é a inspiração que vem do campo Ela é movida por sonhos, por fé E hoje vai ter muitos sonhos realizados Em exposição aqui no Parque Assis Brasil Ouvir o canto meu, o chesco brasileiro Desta mesa que eu amei desde guri Veja de A possibilidade no Brasil E hoje vai ter muitos caras É esse momento Hoje vai ter muitos efeitos E hoje vai te reparo T 101